Bom dia, hoje é dia 19 de outubro de 2015, meu nome é Denise França, eu sou amiga do doutor Rubens C. Calcachio, trabalho com ele voluntariamente há oito anos e esse depoimento é para o doutor Leonir Batista escutar. Bom dia, eu escutei a sua entrevista, eu ouvi o que o senhor falou a respeito deste processo todo envolvendo o doutor Rubens. E eu posso lhe dizer que se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu uso e muito bem, é isso aqui ó, ouvido, certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para o senhor, doutor Leonir, que se o delegado Rubens C. Calcachio tivesse esse pensamento que bandido bom é bandido morto, eu não estaria fazendo esse trabalho voluntário para ele há oito anos. E tem mais, doutor Leonir Batista, esse trabalho meu e doutor Rubens C. Calcachio, que envolve pesquisa, que envolve o pensamento dele na área de segurança pública, este trabalho não tem nenhum envolvimento com isso aqui ó, dinheiro, sabe? É por pura amizade, por pura confiança e respeito. Eu não, em hipótese nenhuma, eu estaria realizando um trabalho para uma pessoa que pensasse dessa forma, que bandido bom é bandido morto, certo? Então, por aí, o início e a direção, o senhor já dá na entrevista a direção do seu pensamento em relação ao trabalho do doutor Rubens Recalcachio, que não corresponde à realidade. Por um simples motivo, um simples motivo, doutor Leonir Batista. Porque o doutor Rubens Recalcachio trabalha há quase 50 anos, para não dizer a vida toda, na polícia. Primeiro, como investigador, certo? E segundo, como delegado. E tem um fato muito importante na vida do doutor Rubens Recalcachio. Ele começou a trabalhar como investigador, porque o irmão dele foi assassinado, certo? E ele queria saber a verdade a respeito e foi trabalhar como investigador. Eu imagino que se ele pensasse que bandido bom é bandido morto, naquela época ele já teria pego uma arma e executado o assassino do irmão dele. Não é verdade? Então, ao longo desses 50 anos, se o doutor Rubens Recalcachio pensasse que bandido bom é bandido morto, bem no início da sua carreira, ele já estaria executando pessoas, sabe? Esses bandidos que existem por aí. Então, quando o senhor fala dele, o senhor está se referindo ao meu trabalho também, porque eu jamais estaria, seria amiga ou estaria fazendo um trabalho, realizando um trabalho para uma pessoa que pensasse que bandido bom é bandido morto. E esse é um pensamento muito medíocre e primário para uma pessoa que está trabalhando 50 anos de forma exaustiva na Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, esse não é o pensamento do doutor Rubens Recalcachio. Essa é a sua leitura a respeito de todo o processo envolvendo a pessoa dele. E por esse mesmo motivo, se eu tivesse uma colocação, uma função mais alta dentro da segurança pública, eu tiraria o senhor desse caso justamente porque o senhor está pensando e conduzindo o seu pensamento dessa forma. Não pense o senhor que por eu não ser uma pessoa da polícia, sabe? A minha família toda trabalhou, quase toda a minha família trabalhou dentro da Polícia Civil, mas o senhor não pense que uma pessoa como eu, que não faz parte da segurança pública do Estado do Paraná, não tem um pensamento próprio, não tem uma capacidade crítica a respeito da realidade, que não tem argumentos, que não pensa, que não lê, porque se tem uma coisa que eu sempre carreguei comigo ao longo da minha vida, foi uma extensa experiência de vida relacionada à convivência com o ser humano e principalmente a leitura. Então, é por esses motivos que eu acho que o senhor deveria me telefonar, sabe? O meu número é... O número do meu celular é TIM96459046. O meu e-mail é franca.denise08.com.br E outros aspectos que eu vou falar também, que na sua entrevista o senhor disse que encontraram na casa do doutor Rubens Recalcate dinheiro e revólver, sabe? Ó, eu escutei aqui, isso aqui é ouvido de quem? De quem estudou bastante psicanálise, sabe? Análise, tem isso aqui, escuta, sabe? É uma escuta desenvolvida ao longo... Eu tenho 51 anos de idade, ao longo do tempo. Quando o senhor diz assim, encontramos, na entrevista o senhor fala, encontramos na casa do doutor Rubens Recalcate uma quantia em dinheiro e uma arma. Quando o senhor fala dessa forma, sem falar mais nada, o senhor, a pessoa que está ouvindo, vai supor que o delegado Recalcate, ele faz justiça com as próprias mãos, sabe? Que ele anda na calada da noite, ó, executando as pessoas. E a quantia de dinheiro, quem escuta, sabe? Principalmente nesse clima que nós estamos de corrupção no Brasil, quem escuta esse tipo de comentário vai pensar assim, ah, tá vendo o doutor Rubens Recalcate ali, ó, dinheiro de propina, não é verdade? Pois é, essa é a sua leitura a respeito do dinheiro que estava na casa dele e do revólver que estava na casa dele. Porque ele não é um delegado medíocre, sabe? Ele não é um delegado que executa os bandidos e tem o pensamento que bandido bom é bandido morto. Se fosse assim, eu não estaria esses oito anos da minha vida perdendo tempo de pesquisa pro doutor Rubens Recalcate. Eu não estaria fazendo isso e sem absolutamente nenhum vínculo empregadício, que eu quero dizer, vínculo, ó, de dinheiro, money, money, money. Eu nunca ganhei do doutor Rubens Recalcate e nunca pedi a ele 10, 20 reais, sabe? Então eu gostaria que o senhor repensasse esse tipo de leitura precipitada, imatura, sabe? O senhor sendo um promotor, tendo uma vasta experiência, o senhor deveria colocar a sua experiência a seu serviço e não contra o seu próprio trabalho. Muito obrigada. O meu nome é Denise França. Telefone 96459046. E-mail franca.denise08.com.br Muito obrigada. Abraços pro senhor doutor Leonir Batiste e pra sua equipe do GAEP. E-mail franca.denise08.com.br